Esse é o frito de Portugal que não tava dando pra mim mais, não, fiado. Cê é louco, né? Ontem mesmo fui dormir. Dormi ali, véi. Acordei, parecia uma tartaruga, mano. Todo encolhido. Cê é louco. Na coberta, foi aquela ordem de madrugada. A coberta tava onde? No chão. Tive que puxar aquela coberta pesada. Uma coberta assim, de bagulha, de... Qual que é o nome daquele negócio lá? De lã, sei lá. De linha, não sei. Com a roberta pesada, hein? Até eu puxar aquele negócio ali do chão até a minha cama. Eu já congelei, já. Eu já me refacei dormir. Então, lá no Alasca, se é pra congelar, ué. Cê é louco, eu vou começar a dormir logo ali dentro da fogueira mesmo. Vou me encolher ali dentro da fogueira. Eu acender o foguinho ali. Acendo lá de fora, eu fico dentro da fogueira. Que aí eu fico mais quente. Cê é louco, não tá dando pra mim mais, não. Crevo. Nossa senhora, eu vou acordar. Juro pra você amanhã. Eu vou acordar meio trificada. Vou tocar assim de meio, viado. Vai sair gelo da minha cama, do meu rosto. Ih, mas eu tô tendo a gaguejando. Eu tô gaguinho, zé. Não, mano. Não tá dando pra mim mais, não, zé. Eu tô ficando pistola, já, zé. Tô ficando pistola, mano. Não, não tá dando mais, não. Ou você trata, ou essa coberta trata de ficar na minha cama, que essa coberta não, porque tem várias ali. Aí cai uma, cai todas. Porque elas são unidas, tá ligado? Ela não nasceram da minha mamãe, mas são unidas, tá ligado? Que é uma cai, fala as outras. Vai lá e cai junto. Não tem como, não. Acordo parecendo uma tartaruga. Não dá. Olha, não vai como acordar, mas eu tenho que ser uma tartaruga, um freezer. Imagina o pai ir pra escola. Imagina o pai ir pra escola. Olha, ela tem que trocar as roupas, hein? Não gosta de dormir de roupa, zé. Ainda não é eu. Eu sou calorito, zé. Aí imagina o pai ir pra escola. Hã? Hã? Como é que eu faço, zé? Coberta tá no chão. Aí você acorda, coberta tá no chão, você custa puxar ela. Passa cinco minutos, você já tem que levantar. Nossa senhora. Você passa cinco minutos, meu alarme toca. Tá ligado, zé? Ô, tô falando com vocês, zé. Não dá, não. Não dá. Meu alarme, zé. Toda hora ele toca. Ai, não dá, zé. Como é que eu vou acordar pra ir pra escola, zé? Como? Ô, mãe. Eu tenho que acordar ali num frio. Não, você tá aqui. Pá. Vai do alarme. Dorme assim, parecendo de fruto. Credo. Meu Deus, meu Deus. Você dorme ali, zé. Na hora que você dorme assim, pá. Aí você acorda, você já tá assim, já. Que joelhinho do... Porque joelhinho, ó. Você tá aqui, ó. Você tá com uma tartaruga colhida. Aí você vai, quando você olha a coberta no chão, aí você puxa assim, aí você puxa, aí... Não sobe. Você custa ali, vai puxando tudo. Parece que é unida, né? Você vai puxando ali tudo. Não dá, não, né? Você puxa ali. Aí vai... Quentinho. Nem quentinho, não. Porque você bota na coberta, não parece que... A coberta não tá no cê. Ela gela, parecendo uma neve. Parece que é neve. Você bota... Já... Você bota... Você tá assim, ó. Tá ligado? Você bota, e elas tão assim. Você bota na cabeça, assim, né? Pra ver se melhor... Melhor nada. Melhor nada. Aí vai, você começa a dormir do nada. Aí você tem que acordar assim. Você fala, não, mas já? Acabei de acordar. Aí você acorda, você tem que levantar, velho. Aí você já levanta, mano. Por exemplo, tô dormindo nesse quarto. Que nem era pra me tá dormindo aqui. Porque o outro lado... Meu irmão, se eu tivesse dormindo naquele outro lado... Meu Deus do céu. Nem existiria mais. Ia ser um doquinho de gelo, assim, eu, ó. Já? Que, nossa, não dá, não. Aí você vai ali, aí você acorda lá e já... Aí eu tenho que ir lá pra aquele outro quarto, que eu não quero trazer minhas coisas. Tudo que tá lá naquele quarto pra trazer pra cá, né? Não quero, aí eu deixo lá. Eu tenho que ir lá no frio. No frio. Eu tenho que ir lá botar roupa. Porque eu não gosto de botar roupa de escola pra dormir, velho. Não gosto. Aí vai, tem que ir lá botar roupa. Aí bota a roupa. Já tem que arrumar a mochila porque eu também não gosto. Ó, eu gosto de chegar em casa, descansar, comer, tomar banho e deitar. Porque do banho eu já vou pra cama. Então do banho pra cama já é, ó. Né, né? Porque eu tô ali no TikTok também. TikTok me viciou. TikTok. Agora toda vez eu vou dormir meia-noite também. É porque TikTok ali você desliza um. Não, você fala, ah, não. Agora eu vou dormir. Vou dormir agora, velho. Só mais um. Vou ver mais um só, velho. Já vou dormir, já. Aí passa três horas, velho. Passa três horas. Você desliza o último. Você fala, não, agora eu vou dormir com os dois já vermelhos, já, velho. Não, agora eu vou dormir, né? Você é louco, já tem que ir pra escola. Aí, mano, não tá dando, não. Não dá, não dá. Não, mano. Eu vou me mudar, velho. Eu vou morar lá na minha fogueira, velho. Sem brava mesmo. Tô cansado disso já. Vou morar na minha fogueira.